Canal Vida Nova Elevemos nossas preces ao Senhor Oremos, Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu Santo Monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Muito obrigada por assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal. E ative o sininho. Até a próxima.